Bom dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago pra vocês um vídeo pra gente dar uma informação rápida pra vocês, fãs de PES. Pra algumas pessoas isso pode ser considerado uma coisa boa, pra outras pessoas não, nem tanto assim, né, cara? Que eu sei que tem uma rapaziada que curte jogar aí o eFootball na madrugada, né, galera? Eu vou trazer a informação sobre amanhã. Como vocês sabem, amanhã teríamos a manutenção agendada. A manutenção agendada que sairia basicamente, velho, hoje é terça, mano, hoje é quarta já, né, rapaziada? Hoje é quarta, aconteceria basicamente nessa próxima madrugada a manutenção do eFootball. Mas o que vai acontecer, Manoel? Simplesmente a Konami decidiu por modificar, né, rapaziada? Eu vou explicar pra vocês, mas antes, mano, eu não podia deixar aquele likezão, se inscrever aqui no canal, tá, galera? Pra não perder mais nenhum vídeo que eu tenho pra trazer pra vocês nos próximos dias relacionados a PES e FIFA. Esse vídeo também, rapaziada, tem um patrocínio especial do Ano Fútbol. Então se você não tem o Ano Fútbol, rapaziada, nele você acompanha todos os lances do Campeonato Brasileiro. Sim, eu falo de lances porque o Ano Fútbol agora tá transmitindo os melhores momentos de todas as partidas do Campeonato Brasileiro, cara. Além de você acompanhar todas as notícias, pré-jogo, pós-jogo, durante a bola rola, vocês também têm acesso a todos os melhores momentos de todas as partidas, tá tudo lá no Ano Fútbol, tá, rapaziada? Então se você quiser usufruir de tudo isso, não tem nenhum outro aplicativo que ofereça essas oportunidades pra vocês. Se você quer ver de azeito o que acontece no Campeonato Brasileiro, baixe o Ano Fútbol, tá aqui na descrição o download pra vocês fazerem gratuitamente, beleza? Então, rapaziada, basicamente, né, mano, vamos aqui falar sobre o E-Fútbol, né, galera? Porque como vocês sabem, toda de quarta pra quinta, ou basicamente quinta-feira, no começo da quinta-feira, na madrugada, a Konami realiza as manutenções agendadas, tá, rapaziada? A Konami realiza atualizações, normalmente acontecem, casualmente, dia de domingo e também em dia de quinta-feira, tá, galera? Que normalmente costuma acontecer essas manutenções agendadas, manutenção, atualização semanal, atualização de campanha e tudo mais. E mais recentemente, nessas últimas campanhas, nessas últimas manutenções, a Konami tem aproveitado pra colocar alguns ajustes, algumas modificações na jogabilidade do jogo também. Então, por isso que eu tenho achado bem mais importante essas atualizações semanais que a Konami tem promovido recentemente, nessas últimas semanas, às quintas-feiras, porque, sim, temos sentido melhoras significativas na gameplay no geral. E não apenas com melhoras de servidor e conexão ou coisa do tipo, tá, rapaziada? Basicamente, a Konami, sim, tem colocado ajustes na gameplay e na jogabilidade bem positivos, né, rapaziada? E isso tem me... vamos dizer que tem me achado bem mais animado pra receber essas atualizações, porque a cada dia que eu jogo eu percebo algumas modificações, pelo menos, não que seja se não for no servidor, né, na gameplay, a gente vai percebendo algumas melhores, menor que seja, né, rapaziada? E, basicamente, a Konami cancelou as manutenções dessa semana. Isso se deve por alguns pontos, principalmente por causa dos feriados que ocorrem lá no Japão nessa semana, então os funcionários não trabalharão no mesmo ritmo, não trabalharão na mesma programação, nos mesmos horários e, basicamente, não teremos manutenção essa semana, tá, rapaziada? Então, basicamente, não teremos modificação nenhuma, atualização e tal, do que vocês já estão acostumados, de novas campanhas chegando, as modificações na gameplay, no servidor, da conexão, ter aquela melhora bem bacana, bem positiva, né, rapaziada? Isso não acontecerá durante essa semana, né, rapaziada? Então, sim, só voltarão a partir do dia 11, tá, galera? Que fique bem, é, claro, só voltarão a partir do dia 11 todas essas, é, manutenções, tá, galera? Então, essa semana passará batido, a Konami não irá incluir nada, isso é legal pra galera que gosta de jogar na madrugada e, normalmente, os servidores eram desligados, mas, porra, era desligado lá pra 5 da manhã, né, cara? E são poucos jogadores que estão online ao vivo essa hora, porque eu jogo, de vez em quando, eu jogo durante esse horário em live, e tem muitos poucos jogadores que estão jogando, né, o grama é aproveitável essas 3, 4 horas pra colocar a manutenção do servidor, né, rapaziada? Só que não acontecerá essa semana, então não teremos atualizações de campanha, atualizações de empresários, atualizações de servidor, até pequenos ajustes pontuais na gameplay que eles também estão inserindo durante essa semana a partir do dia 11 e volta. Eu achei interessante trazer esse servidor pra vocês, porque é algo que vai acontecer já nessa próxima madrugada, pra vocês já ficarem cientes, não entrarem amanhã cedo no jogo, que tem galera que já espera toda quinta-feira pra entrar de manhã no jogo pra ver se mudou alguma coisa, tá, rapaziada? Então, basicamente, é isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Clica no gostei e se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação, tá, rapaziada? O vídeo de hoje foi esse. Até a próxima e... Falou!